Fizemos a composição, essa é nossa última canção Você é do céu, e eu aqui da terra Criamos a nossa canção, que a distância parecesse uma maldição Você é da terra, e eu do céu Mas não é uma despedida, a morte se apaixonou pela vida Um lado queria morrer e o outro viver A morte se apaixonou pela vida